Fala, turma! Recentemente, a Forbes soltou o ranking atualizado dos mais ricos e ricas do país. O que você acha dessa lista, hein? Agora, se o seu nome, assim como o nosso, não estiver nessa lista da Forbes, deixa seu comentário, marca aqui embaixo, dá o seu like e compartilha esse conteúdo, beleza? Alguma vez você já se imaginou nessa lista, já fez alguma brincadeira com os amigos de estar nessa lista da Forbes? O que você faria com tanto dinheiro? A publicação mostra quem são as 238 pessoas mais ricas do país e tem mudança na primeira colocação. O número 1 do ranking desde 2013, quando desbancou Ike Batista, o empresário Jorge Paulo Leman agora aparece na segunda colocação atrás do banqueiro Joseph Safra. Quem completa o pódio em terceiro lugar é Eduardo Saverin, brasileiro, que é um dos cofundadores do Facebook. A Luisa Trajano, dona do Magalu, é a mulher mais rica do Brasil, aparecendo na oitava colocação desse top 10. Ela escalou 16 posições nessa lista depois que seu patrimônio cresceu 181% no último ano. Segundo a revista, a soma total da fortuna dos 238 bilionários brasileiros é de 1,6 trilhões de reais. Nomes do varejo, do setor financeiro e de investimento dominam as 10 primeiras posições. Quer saber quem são as fortunas, as empresas e as curiosidades desse seleto grupo top 10? Vem que eu te conto! Quem puxa a fila é o Joseph Safra, com patrimônio na casa dos 119 bilhões de reais. Além de ser a pessoa mais rica do Brasil, Safra é também o banqueiro mais rico do mundo, de acordo com a revista. Libanês naturalizado brasileiro, herdou em 1955 o banco fundado pelo seu pai. Hoje, é dono do Banco Safra no Brasil, do J. Safra Saracin na Suíça e do Safra National Bank nos Estados Unidos. Segundo a Forbes, além de investimentos bilionários, ele também é dono, ao lado de José Cutrali, da Chiquita Brands, maior produtora de bananas do mundo. O segundo colocado é Jorge Paulo Leman, com patrimônio avaliado em 91 bilhões de reais. Após seis anos com a liderança do ranking, Leman, dono de um império que revolucionou o capitalismo, finalmente sucumbiu a Joseph Safra. Em suas principais conquistas, sempre estiveram presentes os sócios Marcel Teles e Beto Cicupira. À frente do Garantia, os três foram responsáveis por algumas das mais bem-sucedidas e investidas no mercado brasileiro nas décadas seguintes. Em 1982, compraram as lojas americanas. Sete anos depois, criaram a São Carlos Empreendimento, empresa de investimentos e administração de imóveis comerciais, a partir da cisão dos ativos imobiliários das lojas americanas. Ainda em 1989, foi a vez da Brahma, negócio que anos mais tarde, em 1999, após a fusão com a Antártica, deu origem à famosa Ambev, que faz parte da Bembev, atual maior cervejaria do mundo. Adepto do esporte e defensor da educação, Leman idealizou três identidades filantrópicas, a Fundação Estudar, a Fundação Leman e o Instituto Tênis. Completando o top 3 desse pódio, está Eduardo Saverin, com uma fortuna avaliada em pouco mais de 68 bilhões de reais. Saverin ficou mais conhecido para nós depois do filme A Rede Social. Foi ele quem ajudou o Mark Zuckerberg a fundar o Facebook e aparece nessa posição pela primeira vez, graças à valorização das ações da empresa, que fizeram sua fortuna aumentar 61% em relação a 2019. Fora do pódio, o que convenhamos, não é nenhum problema, está Marcel Telles, com 54 bilhões de reais. Ele entrou na corretora do Banco Garantia em 1972 e lá foi onde conheceu seus futuros sócios, os também cariocas Jorge Paulo Leman e Carlos Alberto Sicupira. Em 1989, comprou a cervejaria Brama, que 10 anos depois foi fundida com a Antártica para formar a Ambev, e que em 2004 foi fundida com a belga Interbrew para formar a Ambev. Não satisfeito, Marcel Telles também é sócio de outras empresas globais, como Burger King e Kraft Heinz, que valem juntas mais de 250 bilhões de dólares. Sócio fundador da 3G Capital, sua empresa é proprietária de várias companhias que também atuam na área de bebidas, alimentos, lojas de departamento, ferrovias, comércio eletrônico e construção civil. Na quinta posição, Carlos Alberto Sicupira e família com a bagatela de 42 bilhões de reais. Junto com seus parceiros de investimentos, Leman e Marcel Telles, o trio de brasileiros são sócios da companhia belga-brasileira Einhauser-Busch & Baff, a maior cervejaria do mundo, dona de 25% do mercado global e da 3G Capital, que juntos com Warren Buffett são sócios das empresas Burger King e Heinz. Além de atuar no setor de bebidas e bens de consumo, Carlos Alberto Sicupira e seus parceiros também controlam as lojas americanas. Começando a segunda metade do top 10, em sexto lugar, o carioca formado em engenharia eletrônica pela PUC do Rio de Janeiro, Alexandre Bering, com patrimônio de pouco mais de 34 bilhões de reais. O que eu gostei aqui é a sutileza do texto, pouco mais de 34 bilhões. Alexandre, que está junto com o trio Leman, Teles e Sicupira desde a década de 90, é sócio-diretor da 3G Capital, presidente executivo do restaurante Marcas Internacionais, que é dono das marcas Burger King e Tim Hortons, diretor da Einhauser-Buschenbev e presidente da Kraft Heinz. Na sétima posição, com quase 25 bilhões de reais, está um dos principais nomes do mercado financeiro do país, o banqueiro André Esteves, CEO e Senior Partner do BTG Pactual. Esteves foi o responsável pela gestão da empresa, que tinha 306 bilhões de reais em ativos e patrimônio, 245 sócios, 3.500 funcionários e escritórios em 20 países. Entre as mulheres, a empresária Luisa Helena Trajano, do Magazine Luiza, assumiu o posto de brasileira mais rica do Brasil, que até então pertencia à Miriam Voigt, da WEG. O patrimônio da fundadora do Magalu cresceu 181% no último ano, batendo a casa dos 24 bilhões de reais, fazendo a Luisa Helena subir 16 posições, alcançando o oitavo lugar do ranking. Nono colocado dessa disputada lista, com patrimônio avaliado em 20 bilhões de reais, está o maranhense Ilson Matheus, um ex-garimpeiro e dono de mercearia. Ilson é presidente do Grupo Matheus, uma das maiores empresas de varejo alimentar do Brasil, com hipermercados, atacarejos e centro de distribuição nas regiões Norte e Nordeste. Para fechar esse top 10, o extravagante Luciano Hang, cofundador e proprietário da Havan, reconhecida como uma das maiores redes de lojas de departamento do Brasil. Seu patrimônio gira na casa dos 18 bilhões de reais. Agora, tirando os bilhões de reais, o que essa turma tem em comum? Fazendo as pesquisas para esse FS Docs aqui, a gente consegue extrair alguns aprendizados dessa história toda. A primeira lição que a gente pode tirar daqui é disciplina. Disciplina é palavra de ordem na vida desses empresários mais do que bem-sucedidos. A segunda lição é planejamento. Eles sabem exatamente o que fazer com o dinheiro que possuem para os próximos anos e definem metas claras para esse percurso. Eles se recusam a ser pegos de surpresa e o foco é sempre no longo prazo. O terceiro aprendizado é trabalho duro. Não é porque eles são bilionários que eles vão se acomodar com o que tem. Eles trabalham duro para melhorar e crescer sempre. A última lição é consistência. Essa é talvez a principal característica de todas essas pessoas que aparecem na lista. Você pode tomar as rédeas, se planejar, traçar metas, trabalhar duro, mas se você não for uma pessoa consistente, dificilmente vai chegar lá. Paciência e foco são a melhor maneira de criar esse tipo de cultura, mas eles sabem por experiência própria que ninguém fica bilionário do dia para a noite. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um FS Docs. Lembrando que a semana fora de série vai ser do dia 12 ao dia 19 de outubro, beleza? É muito conteúdo que a gente vai compartilhar todo o nosso aprendizado adquirido ao longo de todo esse período na construção e gestão de canais de sucesso. A ideia é compartilhar todo o nosso conhecimento para que você possa aplicar na prática, na sua empresa, nos seus canais, nas suas redes sociais. Aqui embaixo na descrição tem um link com duas perguntinhas rápidas, beleza? É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com mais gente e se inscreve no canal e ativa o sininho. Beijo, galera. Até o próximo FS Docs. Fui! Tchau, tchau.